O quanto de tudo há no riso, silêncio, afago, saudade, menos inciso, o quanto de tanto há no riso, piadas, nervoso, medo, ou apenas delírios. Ah, o riso, esse pranto ao contrário, mar de abismos, às vezes ele chega como um furacão, transforma tudo em sorriso, abre o peito, atrapalha todo o vazio, segredo, preenchedor de silêncios, festas, plumas, gritos, risa, é o amor preso entre os dentes, na paisagem rápida, do metrô, entre as portas, entre os veículos, naquele lugar pequenininho que ninguém tá vendo, um sorriso, pontinho de luz, lugar em que nada existe, sorriso, É ele que chega sorrateiro, ele chega bem pequenininho, sorrateiro, de mancha, desmonta exércitos inteiros, abre países, como mãos. O riso, desfaz migalhas, solidão, torturas. O riso, prato cheio para palcos e miragens, grande desafio dessa via, vida, um pouco de tudo, verdade, alívio, infinito. Música Smile, though your heart is aching, smile, even though it's breaking, when there are clouds in the sky, you get by, that's the time, you must keep on trying, Smile was the use of crying, you'll find that life is still worthwhile, if you just, you'll find that life is still worthwhile, if you just smile. Música